Desejo para ti a paz, a paz de todo o coração Aperte a minha mão, meu amigo, meu irmão Desejo para ti a paz, a paz de todo o coração Que Jesus te abençoe, que me forças para caminhar Desejo para ti a paz, a paz de todo o coração Que Jesus te abençoe, que me forças para caminhar Desejo para ti a paz, a paz de todo o coração